E olha só, a gente tem uma nova atualização sobre essa verdadeira tragédia lá no sul do país. O número de mortes no estado do Rio Grande do Sul subiu para 41 com as chuvas fortes em todo o estado. Sobre isso, então, nós conversamos agora ao vivo com o repórter Ticiano Kessler, direto de Porto Alegre. Ticiano, seja muito bem-vindo aqui com a gente ao canal Agro Mais. Essa situação toda no estado do Rio Grande do Sul tem gerado muita apreensão, não só nos moradores da cidade, mas também nos moradores do campo. Queria, então, que você trouxesse as atualizações para a gente das últimas informações e o que pode se esperar aí para os próximos dias, alívio ou é preciso ainda ficar atento ao que está por vir, hein? Boa noite mais uma vez. Olá, boa noite, Felipe. Boa noite a todos que nos acompanham aqui no Agro Mais. É um momento difícil, mas, de qualquer maneira, é sempre um prazer estar falando com o público do canal. A gente tem passado dias bem difíceis por aqui. As notícias e atualizações de boletins não têm sido fáceis. A gente teve aí um aumento em mais duas mortes no boletim divulgado agora à noite pela Defesa Civil do Rio Grande do Sul. Portanto, já são 41 pessoas mortas, mas duas mortes confirmadas naquela região mais crítica das inundações, que é a região do Vale do Taquari, das cidades mais afetadas. Além disso, a Defesa Civil também confirmou que a gente tem, até agora, em função das tempestades, 43 pessoas feridas. E o que chama atenção é que ainda há uma lista que foi confirmada de 25 pessoas que estão desaparecidas depois das inundações. Portanto, as buscas ainda continuam para tentar localizar essas pessoas que, até agora, não foram achadas. E o prognóstico não é de um cenário como a gente teve, de chuva volumosa, ultrapassando até 300 milímetros em um curto período de tempo, como aconteceu no início dessa semana, causando toda essa tragédia. Mas a gente tem aí, novamente, alertas de mais chuva. Agora, voltou a chover em Porto Alegre, parou, mas há alertas aí, indicando para chuvas temporais, com possibilidade de queda de granizo nas próximas horas em várias regiões do Rio Grande do Sul. E outra preocupação é que toda a água que vem lá da metade norte do estado, onde se concentrou, principalmente, esses grandes acumulados, e vieram pelos rios das Antas, Rio Taquari, Rio Jacuí, elas estão chegando, aos poucos, aqui, à região metropolitana de Porto Alegre. Então, os principais rios aqui do entorno da região metropolitana estão com o nível acima do normal. O Guaíba, que está aqui atrás de mim, que fica nesse ponto, na área central de Porto Alegre, está a pouco mais de meio metro de chegar na cota de inundação. Ele vinha subindo desde ontem, agora estabilizou, mas segue sendo monitorado, porque, em alguns pontos, em comunidades ribeirinhas, na região das Ilhas do Guaíba, na zona norte de Porto Alegre, a água já entrou em algumas ruas, inclusive em algumas casas. O problema é que se repete, inclusive, em outras cidades da região metropolitana. Para encerrar, eu queria falar um pouco sobre a questão do Vale do Taquari, dessas regiões do interior, que foram muito afetadas. O Vale do Taquari é uma região de pequenos produtores, de produtores de leite, de criadores de suínos, de criadores de ave, onde também estão frigoríficos. E as imagens que a gente acompanhou mostram que os prejuízos não foram apenas nas cidades, mas a água levou galpões, levou estruturas dessas propriedades rurais nessa região do Vale do Taquari. E animais, suínos, vacas, ovelhas foram arrastados pela água, muitos animais também morreram. E certamente, além das perdas humanas, muitos prejuízos nas cidades, mas também para os produtores, para os agricultores, para os pecuaristas aqui do Rio Grande do Sul, especialmente dessa região do Vale do Taquari. Felipe. É isso, Ticiano. Eu queria agradecer mais uma vez a sua participação. São relatos como esses que você traz aqui para a gente, que comprovam e explicam o porquê essa já é considerada a maior tragédia do estado do Rio Grande do Sul, tragédia ambiental, climática, enfim. Mais uma vez, muito obrigado pela sua participação aqui com a gente, viu? Música Obrigado.